Música Estamos de volta e neste bloco você vai acompanhar uma cena inédita Nosso pescador encontra o cardume faminto E eu não vou contar o resto porque você tem que prestar atenção no que aconteceu Bom pessoal, nós paramos aqui para tomar um lanchinho aqui Esse lugar aqui é muito bonito Os barcos estão aqui Agora eu resolvi fazer o seguinte Tentar pegar um peixe aqui do barranco Dá uma olhada, cheio de pedra Lugar bonito, água limpa, água cristalina Eu vou andar um pouco aqui pela margem E tentar fazer o arremesso lá para o meio Eu acredito que tem chance de pegar peixe no lugar assim Aqui ainda tem muita pedra aqui Eu acredito que essa pedra não vai muito lá para dentro não Mas vamos procurar um pouco de água aqui pela frente E quando eu encontrar água então vou fazer o arremesso Nossa, que tranco que ele deu Pequeninho Pequeninho deu um tranco desse Vem cá Pequeninho né Mas não faz mal né Pessoal, vou mostrar para vocês aí Que dá para a gente pescar da margem né Ô David, faz um favor Solta isso que eu aprimei aqui É isso Pode soltar direto aí, David Isso Ih, o cara está com a mão mole, rapaz do céu Ô David, quantos anos você tem? Dezenove É, a mão fica mole mesmo Aí ó Uh Queira Consegano É o cara Queira Se overview Seissä Seeman Se inscreva E E Se 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 Medal Se Se Vem lá no meio, mas não tem pressa não, tá? Vem trazendo o peixe tranquilo aqui, ó. Ih, não é grande não, pegou nas costas, apanha. Pegou nas costas dele, não é tão grande não. Ó, Marizão, faz favor. Você solta pra nós, Marizão? Solta sim, Nelson. Chegou pelas costas, né? Solta, é. Você solta pra nós, Marizão? Aí, Marizão. A escartificação não é só o que você vê não, de a gente estar com o barco lá no meio e jogar pra beirada, tá? Na beirada também dá pra jogar lá pro meio, principalmente quando tem um rasurão assim, né? Como é esse caso aqui, com um monte de vegetação ali, aqueles galhos circulando no meio, significa que esse meio aí não é muito fundo não, tá? Pesquei aqui nesse pedaço aqui, rapidamente, uns 15 minutos aí. Peguei três peixes, perdi mais três aqui. Eu acho que valeu a pena, deu pra mostrar pra vocês aí uma coisa um pouco diferente, tá? Vamos voltar pro barco, vamos navegar, vamos pegar um próximo ponto aqui. Vamos lá então. Peguei um grudão. Peguei. Vai pular, vai pular, vai pular, vai pular, vai pular, tá? Rapaz do céu, é muito o tucundaré aqui, ó. A gente tá fazendo aqui uma brincadeira, porque o seguinte, tem um carduio muito grande do tucundaré aqui, olha. Eu peguei um, né? Peguei, pinchei outro e peguei. Olha o Jorge ali, ó. Peguei outro. Nossa, o pessoal assinou aqui, ó. Tô com três varas, três peixes engatados, ó. Dá uma olhada, ó. Mariosão, Mariosão. Ainda aí, por que o Mariosão tá ajudando aqui, ó? Não, não, dá só uma olhada na situação aqui, ó. Olha só a quantidade de peixe, ó. Três varas, três peixes engatados, ó. O Jorge tá ali, ó, né? Ele tá com duas varas e engatou peixe nas duas varas, ó. Eu já tinha falado que isso acontecia aqui, né? Cinco. Cinco peixes. Pessoal, dá uma olhada, ó. Olha só, ó. Ó, dá uma olhada. Esse daqui é o sashimi, ok? Né, ó. O sashimi. Deixa eu pegar o alicate com atenção. Ó. Esse daqui é o... É o assado, tá vendo, ó? Esse daqui é o assado. Ó. Esse daqui é o assado. Dá... Não, esse daqui tem que caprichar. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada, ó. Tá vendo? Ó, eu... Pessoal, o David com duas varas engatadas ali, o Jorge com mais um. Seis tucunarets aqui nesse lugar aqui, só nesse cardume. Vamos soltar mais um aqui. Esse aqui é do frito, tá bom? Ó. Então daria pra fazer três pratos diferentes, né? Tá vendo? Mas como o nosso... A nossa obrigação aqui é mostrar a pesca esportiva pra vocês. Pra nós, como matar o peixe. Tá fora do cardápio. Então vamos soltar isso daqui também. Tá bom, lá. Vocês estão vendo? Olha só a quantidade de peixe. Nós entramos aqui, pessoal. Ó, o Jorge tirando o outro ali, ó lá. Ó, ó o David. Ó o tamanho do tucunaré do David ali, ó. Que uma brincadeira, tá? Mostrar pra vocês aí que quando tem um cardume grande de tucunaré, Se a gente tiver cinco varas, né? Dá pra pegar tucunaré nas cinco, nas cinco varas, tá? Tucunaré no 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 t